Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer esse desenho, vamos ver o passo a passo dele. Eu vou começar aqui desenhando aqui um ovinho. Eu não vou fazer muito pequeno, não, tá? Nem muito grande, nem muito pequeno. Deixa eu trazer aqui. Gente, um ovinho, ele é muito fácil de ser desenhado. Mas, se você vai fazer o risco direto, aí complica. Vê como é que eu tô fazendo. Eu tô passando aqui o lápis, passando, passando. Aqui eu quero larguer mais, eu já venho arredondando. Aqui eu quero arredondar mais, eu já venho arredondando. Deixar maior aqui embaixo. Se eu passo o lápis de uma vez, assim, bem marcado, o que aconteceu? Acabou as minhas possibilidades de sair aqui arrumando e vendo se já está dentro daquilo que eu espero. Então, é importante que você, ó, saia fazendo. Você que não tem uma prática. Quem tem prática, quem tem uma excelente coordenação motora, aí já vai, faz direito, né? Não é meu caso. E para quem está iniciando, se não for usar um monte de técnica que, às vezes, as pessoas ensinam... Vai fazendo assim. Eu aprendi a desenhar dessa forma. Porque quando eu tentava desenhar direto, eu não consigo, até hoje, fazer um coraçãozinho que seja, que sai todo torto, entende? Então, pronto, eu desenvolvi assim, e assim eu consigo desenhar as coisas que quero. Bom, eu coloquei esse ovinho aqui, então, vou colocar mais um aqui, ó. Deixa eu trazer ele para cá. E deixar ele aqui atrás. Pronto. Imaginamos que vem aqui. Para que a gente tenha o nosso ovinho em suas proporções. É sempre bom você dar uma marcadinha assim, completando. Depois, você apaga. Eu indico que comece a desenhar no papel. Não vai para o tecido. Eu tô fazendo aqui, porque eu já tenho, né? Eu tenho a noção de fazer um desenho simples. E penso que consigo fazer. Então, eu vou tentando. Mas, todo desenho, quando é mais complexo, mais detalhado, até hoje, eu faço no papel, para depois passar para o tecido, viu? Pronto. Temos dois ovinhos. Eu quero trabalhar isso aqui um pouco de luz. Como a minha ideia é trabalhar aqui luz e brilho. Então, eu vou deixar aqui nos dois ovinhos, já basta. Mas, eu vou complementar, para a gente ter um arranjinho, né? Pronto. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Tipo, mais um ovinho aqui, pequenininho. E aqui, eu vou puxar uma bolinha, mais ou menos isso. Duas, mas vai se alongando. Três. E começa a se alongar mais. Vamos desenhar uma margaridazinha. Bem, né? Bem fantasia. Mas, vamos deixar aqui. Eu quero que você observe uma coisa. Para esse nosso trabalhinho aqui. Nós fizemos aqui um ovinho no meio. Aí, nós fizemos aqui, tipo, uma parte de outro aqui. Outro. E outro. Como fiz? Fiz pequenininho, só tá vendo? Bem oval mesmo. Aí, fui indo para as laterais. Eu fiz também o formato de um ovinho. Mas, bem alongado. Tá vendo? Alonguei. Alonguei o outro também. Alonguei ainda mais. Mais. Essas aqui de cima, todas bem mais alongadas. Foi isso. Vou pegar aqui a borracha, para eu apagar os excessos. Ficar melhor para a gente. Imagina se você está desenhando em um tecido. Aí, eu vou fazer direto no tecido. E seja um tecido que não se permite, né? Que a gente vai apagando, ele vai manchando, ele não apaga direito. Então, o que vai acontecer? Vai ficar tudo borrado, você não vai gostar. Por isso, a importância de estar desenhando no papel e depois passando, certo? Então, fiz uma florzinha. Quando a gente faz ela assim, a gente quer deixar ela um pouquinho de lado, não tá de frente pra gente, né? Então, a gente faz algumas pétalazinhas menores e faz outra, as outras maiores. Principalmente as laterais, elas ficam realmente maiores. Essa florzinha nossa tá voltada pra cima e aqui a gente tá enxergando, né? Mais lateral, essas daqui, essas outras que estão encostando aí nos ovinhos. No ovinho, nos dois, aliás, nos ovinhos mesmo. Então, elas estão mais viradas pra nós, mostrando o seu comprimento, né? O seu tamanho mesmo. Bom, então, vamos fazer agora, tirar aqui uma folhinha. Assim. Uma folhinha difícil hoje, tá bom? A gente pode imaginar o nosso triângulo, né? Só que vamos pensar aqui. Nós temos o nosso triângulo, que a gente vai desenhar uma folhinha dele. Vou desenhar aqui. Só que... Deixa eu apagar aqui pra gente bem de comecinho. A gente não vai considerar isso aqui, porque isso está na frente do ovinho. Então, a gente já vem aqui, ó. E vamos pegar essa parte aqui inteira. Essa daqui, eu quero curvar ela um pouco aqui embaixo, só na parte de baixo. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá passando o meu triângulo aqui? Eu vou vir... Aí, eu ignoro, porque eu quero uma dobrinha aqui. Eu ignoro isso aqui, ó. E curvo. Mas esse pedaço, ele existe? Se ele existe, ele vem para cá, aqui em cima. Deixa eu estender um pouquinho mais, que vai ficar mais bonitinho. Aqui... E aqui. Pronto. Entendeu? Quando você faz uma dobrinha em uma folhinha, é interessante que você lembre-se que você tirou aqui a parte embaixo, mas que o pedacinho continua existindo. Então, você tem que colocar ele em cima e dessa forma fica parecendo uma dobrinha. E se eu não quiser colocar, tem como tem. Vai dar-se a entender que essa dobrinha está virada para trás da folha. Então, você não consegue enxergar ela, certo? Existe muita pintura, principalmente pintura de folha de rosa. Eu tenho algumas folhas que são dessa forma, que eu faço dessa forma. Bom, aqui temos nossa florzinha. Eu vou colocar mais uma aqui em cima. Aí, olha assim. Vou fazer uma novinho, assim, mas bem... Bem estendido, bem achatado. Aí, aqui eu vou colocar uma, deixa eu colocar bem central. Uma bolinha, um outro ovinho. Aqui eu vou colocar outro. Vou colocar outro. E vou, então, vai indo para a lateral, eu vou puxar, ó. Grande. Aqui, ó. E os de cima também ficarão grandes. Para eu virar ela um pouquinho para perto, para a minha frente. Trazer ela um pouquinho para cá. Eu posso fazer essas menores? Pode, pode fazer até um pouco menor, porque entende que ela está mais deitadinha para lá. Mas eu quero ela mais virada para nós. Então, aqui nós temos mais uma florzinha. E eu vou colocar o meu triângulozinho aqui e o meu triângulozinho aqui. Duas folhinhas. Aqui, ó. Entortando as laterais, as bordas. E dividindo o meio. As nervuras eu gosto de riscar, porque a gente já lembra que o que vem do centro é puxado para a pontinha. Não é para baixo. O que vem de fora é puxado para baixo. O que vem do centro, a folhinha, é puxado para cima. Pronto. Temos aqui um desenho, vamos ver que completo, né? Aqui a gente pode colocar um complemento, né? Um acabamentozinho. Aqui, ó. Por aqui. E se quiser colocar mais, a gente vê lá na hora da pintura. De repente, cabe, né? Colocar um pouquinho mais. Então, agora aqui, já está toda a minha ideia colocada no papel. Eu gostei. Então, eu venho com o grafite, que a minha mão tá na frente, né? É, deixando bem mais marcado. Porque já tá tudo aqui do jeito que eu queria. Só nessa hora que você tá pronto pra deixar bem escurinho, tá? O seu desenho. Enquanto você não tiver com toda a sua ideia aí pronta, evita deixar riscos muito marcados. As meninas reclamam comigo. Dizem ali, ó. Chegou no meio do vídeo e ainda não tô vendo direito esses traços que você tá fazendo aí. Porque eu tô tentando dizer a você, se você não tem uma prática com desenho, faz assim que tende a dar mais certo. Você pode conseguir. Se você fizer os riscos já direto, aí você pode ir perdendo, apagando e apagando, vai ficando manchado e você vai desanimando, tá? Aqui. Depois, tem aqueles dias que eu consigo desenhar qualquer coisa que eu tento. E tem dias que eu não consigo desenhar nada, 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 não sai nada. A minha florzinha, minha margarida. O tamanho que eu indigo para a impressão desse desenho que eu estou fazendo aqui é de uma folha a três, tá? Grandinho mesmo. Quanto maior, mais você vai ter facilidade de ir fazendo. Aqui. Já marcado, bem marcado. Aqui também vou marcar. A folhinha. A folha da margarida, né? Ela tem as bordas bem mais detalhadas, mas eu não vou fazer isso nesse primeiro momento. Vamos trabalhando as folhas mais simplesinhas. Depois, a gente vai, né? Deixando um pouquinho mais difícil, mas pra já... Vamos aprender a usar o nosso pincel, a misturar nossos tons. A prioridade ainda é essa. Se você está iniciando a pintura em tecido, a prioridade é essa. Deixa eu arriscar aqui também. E... Pra ficar bem marcadinho, na sua casa você já imprime a ideia completa. Tá tudo marcadinho aqui embaixo, tem umas... A minha palpinha tá com irregularidades. Pronto, gente. Nosso desenho de hoje é esse. Daí, logo mais eu volto pra gente fazer a pintura, tá? Pra hoje é isso. Beijos, até a nossa pintura. Tchau, gente. Abertura